históricos daquilo que, de certa forma, mexe com a história. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde a você, Andrei. Também o Cristiano, enfim, é toda a nossa comunidade ibirubense que nos escuta, nos assiste. Não só ibirubense, Andrei, mas, enfim, a nível de região, a nível de estado e além fronteiras, vamos dizer assim. Acho que tu falasses bem desta questão aí. Acompanhei também a tua notícia. O caminhão do Andrino eu já conhecia, do Reinaldo. Eu já tinha visto ele numa exposição. Enfim, tem uma amizade, a gente conversa bastante com ele. Mas eu acho que também comentar, Andrei, e fazer um... Parabenizar vocês, eu sempre digo nós, quando a gente ocupa esses espaços, e graças a gente tem essa liberdade de ocupar todos os espaços dos meios de imprensa, de ibirubá. E eu sempre procuro também valorizar o trabalho de vocês. Eu já fui imprensa por alguns anos, tenho uma admiração muito grande. Espero um dia poder voltar. Eu sempre digo, né? O dia que eu não tiver mais na salida cristiana de política, eu espero voltar, porque é um espaço muito legal. Tu entendeu? Então, mas por enquanto não dá, porque senão a família, né? Aí já vai complicar, né? Entendeu? São muitas coisas. E tem muito isso, né? Eu saio de tarde e vi o Andrei lá acompanhando a final do nosso campeonato da Copa Ibirubá. E claro, o Andrei agora tá levando o filho dele junto, então ele já... Porque também tem isso, né? Eu acho que a gente precisa, eu sempre digo, nós que estamos nesse meio, muitas vezes a gente deixa a família da gente de lado, e eu não vou dizer de lado, mas num segundo plano pra você atender uma outra atividade. E já dá pra gente começar a falar, né, Andrei? Até parabenizar as equipes da Copa Ibirubá, que tu acompanhou bem, né? Tanto as finalistas, o Águia Branca e o Florestal também, né? Porque eu sempre digo, eu tenho uma admiração muito grande por esse pessoal, sabe? Às vezes a gente fica assim, às vezes a gente faz algumas críticas, mas assim, eu tenho uma admiração porque, olha, o pessoal realmente veste a camiseta, entendeu? E são poucas as pessoas que estão envolvidas nessas entidades, tanto esportivas quanto culturais, né? E de vários segmentos que a gente acompanha enquanto Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. E a gente vê o quanto as pessoas são envolvidas com isso. E isso, eu sempre digo, a nossa comunidade ibirubense, ela é uma comunidade forte justamente por isso. Porque nós temos pessoas que muitas vezes largam da sua família, né? Ou deixam a sua família em segundo plano pra cuidar de uma entidade. Então isso eu acho assim, ó, isso é de uma grandeza, isso é de um poder de mobilização muito grande. A abnegação, né? A abnegação, isso aí. Porque, olha, sabe, isso não é fácil, Cristiano. Eu sei que o Cristiano conhece bem Cruz Alta e Cruz Alta talvez não tenha tanto envolvimento quanto tem em Ibirubá. Eu acho que isso é uma característica que tu pode observar em Ibirubá, sabe? Nós temos Lions, nós temos Rotary, nós temos Liga Feminina de Combate ao Câncer. Enfim, são várias entidades que trabalham também em prol da comunidade, do bem-estar. Então, assim, ó, eu realmente fico muito alegre com isso. E que bom que nós, enquanto administração municipal, enquanto prefeitura municipal, que a gente consegue ali na frente alcançar e até incentivar. Secretário, a gente sabe, né, de todo o trabalho, o esforço que a prefeitura faz. O Derli tem feito um trabalho muito exemplar aí no DMD, né? E a pergunta que eu faço para o senhor é como levar mais público para esses eventos? Como instigar o público, como mobilizar a comunidade a acompanhar? Por exemplo, o sábado à tarde lá, um público muito pequeno para o tamanho do espetáculo, o investimento da prefeitura, segurança, arbitragem, estádio, premiação. E não tinha quase ninguém lá. Tu sabe, Andrei, que isso também, eu acho que dá realmente um crédito muito grande. O Derli é uma pessoa, eu sempre digo, a gente, e eu vejo muitas vezes quando o Vande fala isso, né? O Vande de Souza, nosso secretário, que é do São José também, eu sempre brinco, porque eu gosto de ver ele falar, porque ele sempre diz, olha, a gente não faz as coisas sozinho, né? E eu sempre pego muito isso para mim também, porque enquanto secretário de educação, a gente não faz as coisas sozinho. A gente tem toda uma equipe, e uma equipe muito grande, às vezes, por trás, que também está preocupado com o dia a dia. E nisso posso colocar o Derli, né? Nós temos agora também o Derli, na coordenação do DMD. Temos a Fernanda também, em Servieri, que agora está junto à Cultura e Turismo, né? Então, e falando sobre a questão do Derli, a gente já até conversou um pouco sobre isso, porque é interessante você ver... Eu não sei se o futebol, por si só, ele tem conseguido atrair tantas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Tu pega o nosso carrinho de lomba, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas ali dentro. O público foi um público fantástico, né? Nós temos agora um torneio de basquete que vai acontecer agora, final de semana, e já tem não sei quantas equipes inscritas. Isso vai dar um público enorme. Você vai no vôlei, claro, devido às proporções, mas você vê um público interessante também no vôlei. E não que no futebol você não veja, mas o que eu tenho observado nesses últimos anos? O próprio Municipal de Campo, que é feito um investimento enorme, não só por parte do município, mas por parte das equipes, quando é que você consegue ter um público grande? É só nos Jogos Finais. Então eu acho que isso não é só o município que tem que pensar, mas as próprias equipes também. O que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo levar a torcedora para dentro de campo? Sábado tu falaste bem. Eu até vou te dizer assim, sábado até me surpreendeu. Eu até achei um público bom. Até achei que tinha mais carro, na verdade, do que pessoas lá dentro, né? Mas eu gostei, achei um público bem considerável pela mobilização e porque era uma Copa onde você tinha os jogadores, vamos dizer assim, bons jogadores, mas que você for ver é um nível de aspirante, não é um nível principal. Mas 100% da casa também, né? Ah, mas aí que tem um detalhe, 100% da casa. Eu acho que isso realmente... Então por isso que acabou atraindo, e se você for ver, atraiu mais público na final do que muitos jogos do próprio Municipal. aonde o nível é um nível bem mais elevado. Então eu não sei, eu acho que é algo... Por isso que eu estou dizendo, a gente fomenta enquanto... Eu digo a gente, nós fomentamos enquanto a Administração Municipal, enquanto Secretaria, várias modalidades de esporte. Por quê? Porque você vê como é diferente em cada modalidade. Ah, o vôlei você vê as famílias indo, o carrinho de lomba você vê as famílias indo, o futebol as famílias não vão na sua totalidade. Então o que está acontecendo? Será que de repente aquela rusga, aquele grito mais forte, será que aquilo ali não está espantando um pouco as famílias? E isso não é só no amador, isso é no profissional também. Olha os estádios hoje. Poucas vezes num estádio profissional você vê uma família junto. Por quê? Porque existe ainda essa questão desse... A cultura do ódio nos estádios. Exatamente. Dessa cultura que precisa modificar. O futebol é uma paixão nacional, mas ela também precisa aqui um pouco ser tratada de uma forma diferente. Porque aí tu vai num campo de futebol e tu vê uma pessoa xingando o árbitro, chamando o árbitro de tudo que é nome, chamando aquele jogador. Como é que tu vai ficar? Como é que tu vai levar o teu filho pequeno? Como é que tu vai ficar? Eu fiz uma observação numa quarta de final, se não me engano, num jogo. Eu disse, pô, mas eu estou com a minha filha aqui junto. Ah, mas o jogador... Tudo bem, mas tu vai gritar para o cara agora? E as crianças que estão aqui? Isso são exemplos também. Eu sei que no calor da emoção, às vezes, tu tem, né? Pai, eu quero... Mas então incentiva com palavras que são de incentivo, não de ofensas, né? Eu acho que esta mentalidade... De repente, essa tua pergunta é bem interessante, Andrei. Essa tua colocação é justamente por isso. Como é que nós podemos atrair mais pessoas? Como tornar esse ambiente familiar? Como tornar um ambiente familiar? Seguro. Começar por aí? Olha, será que daqui a um pouco nós não temos que... Não temos que daqui a um pouco, ó, não dá para xingar tanto. Eu sei que não é fácil, eu sou torcedor também. Mas eu não posso chegar no estádio e colocar toda a minha raiva que eu tenho, porque às vezes a pessoa tem isso, né? Às vezes ela passa a semana inteira estressada. Ah, então eu vou no campo agora e vou descarregar. Sabe? Então eu acho que isso as pessoas têm que... Elas têm que começar a entender o futebol como um esporte, realmente, para praticar. E não como uma algo para só ficar se ofendendo um ao outro. Eu não sei, né, Andrei? Eu penso dessa forma. De repente, pode ser que alguém pense de uma forma diferente, né, Cristiano? Mas eu penso assim... Vamos pegar uma guia branca ontem, né? Aliás, no sábado. Ou o próprio Florestal. Mas nós tínhamos uma torcida bem grande do águia branca, do interior. E até porque me parece que as comunidades do interior também, elas conseguem, não sei se se unir mais ou ficar mais próximas, né? Agora, nos próximos dias, nós vamos ter o futebol certo e do interior. Que é algo também construído nesses últimos anos. E a gente vê como tem dado certo. Porque as comunidades do interior, elas se reúnem e elas vão para o campo. E não vão para se xingar. Eles vão para conversar, eles vão... Por isso que eu sempre digo, né? Hoje, fugir um pouco da pauta, mas como o Andrei bem conhece, eu digo, hoje você vai num velório e você vê as pessoas conversando. Mas que precisa acontecer alguma coisa para você reunir a família e conseguir conversar. Então, a gente pode ter outros momentos também para conversar, né? Cristiano. Secretário, aproveitando, vamos fazer então... Eu vou divagando, tá, Cristiano? Uma navegação aí por todas as responsabilidades da sua secretaria. Falamos um pouco do esporte agora, né? E do desporto, né? Eu gostaria de entrar na pauta da cultura, né? E aí, um pouco nessa perspectiva já do futebol, também trazendo para a questão da cultura. Eu sei que não tem nada a ver com a secretaria, que a secretaria foi parceira do evento, né? Mas eu senti uma coisa, assim, muito fraca, aquela mobilização ali para aquele cinema, né? Primeiro que eu digo assim, a primeira questão que eu observo é o seguinte... Eu vou te colocar. Era uma sessão de cinema toda adaptada para portadores de deficiência, né? Se fosse deficiência visual, fosse física, fosse auditiva, qual fosse, né? E eu não sei, não tem deficiente em Ibirubá. Ninguém conversou se tem associação, se tem entidade que representa esses deficientes, a ponto deles poderem, né? Aí você viu lá as sessões, todas elas sendo audiodescritas, né? Todas as cenas sendo audiodescritas. E você não tinha lá nenhum deficiente visual lá. Você não tinha nenhum surdo lá, ou pelo menos destacado lá. Uma televisão gigante lá, com uma moça lá fazendo a leitura em Ibirubá. Acho que é importante para a gente, que é normal, digamos assim, né? Que não é a palavra correta, mas para a gente que não tem nenhum tipo de necessidades dessa, né? Ficou até uma coisa meio mais assim... A gente precisou se adaptar até para conseguir se conectar com o roteiro do filme, com a proposta do filme. E filmes maravilhosos, né? Narrativas maravilhosas. Mas houve, assim, quase que uma... Não sei se a mudança de data foi um dos fatores. Mas, assim, eu queria que o senhor fizesse uma leitura, assim. Esses eventos que vêm de cima para baixo, sem uma construção com a comunidade, será que não seria... Se tivesse um show de bandas, de repente, teria reunido mais público, né? Eu acho que tu faz uma colocação bem importante, Cristiano, tá? E até assim para te dizer... Por isso que eu digo, nós começamos lá no esporte, agora nós vamos indo para a cultura, né? Daqui a pouco nós vamos para a educação, mas faz parte. Mas, assim, ó. Então, o que aconteceu mais especificamente nesse cinema? E até não estava uma noite tão fria, né, Cristiano? Assim, estava uma noite até, vamos dizer assim, agradável, né? Eu até, quando eu pude acompanhar, eu acompanhei. Depois eu tinha um compromisso também. Acabei não conseguindo ficar até o final. Mas o que a gente sentiu, assim, ó. Essas parcerias que são feitas através da Lei de Incentivo à Cultura, mas não do Governo do Estado, enfim, sim, do Governo Federal, geralmente a gente tem uma produtora, né? Essa produtora, então, ela faz o contato com a empresa, que, no caso, em Ibirubá foi a ACO, né? E aí ela acaba levando para os municípios onde possuem a empresa, né? E fazendo a, vamos assim, a divulgação do evento, ou a produção do evento, enfim, tudo mais. Nós tivemos, neste mesmo formato, com a empresa Vence Tudo, nós tivemos a doação dos livros, que tu estivesse lá, né? Então, a proposta, muito mais construtiva. Pois é, Cristiano, mas daí é que está... Quando chega para nós, é algo que já vem construído, tu entendeu? E nós não tínhamos nem acesso ao nome dos filmes. Nós só fomos ter acesso ao nome dos filmes um tempo depois, quando praticamente... Porque até nós conversamos com a Fernanda, né? Que está chegando na Cultura e Turismo. E a Fernanda dizia, Bah, Henrique, o nome dos filmes? E eu disse, olha, Fernanda, não sei. Eles também não passaram nada para nós. Eles vieram, a produtora veio umas semanas atrás, a gente conversou, enfim, tudo mais, né? Colocamos os espaços, enfim. Mas eu acho que sim, você pecou um pouco nessa questão da divulgação. Nós divulgamos como a gente pôde fazer. Nós também. Acho que divulgação não foi o problema. Não foi o problema. Foi sensibilização mesmo. É, e eu acho assim, né, Cristiano, às vezes não é o público de Ibirubá. Tu entendeu? Talvez não seja a questão de levar para esse espaço. Talvez as pessoas gostem de ir para dentro da Casa de Cultura e assistir um teatro. Ou talvez algo que a própria empresa Vence Tudo fez, que para mim foi algo muito importante, de levar os livros para... Olha que projeto grandioso. Não que o projeto da ACO não foi importante, muito pelo contrário. Acho que a ideia foi excelente. Talvez para um município maior como o Passo Fundo. Mas será que falta dos nossos agentes culturais, de repente, assim, olha, eu vejo... Vamos me colocar no lugar da empresa, né? A empresa fez o seu papel. Sim. Colocou lá o recurso num projeto cultural que contemplou Ibirubá. E todas as... Pelo que eu entendo, eu acho que todas as... Não só Ibirubá, mas acho que eles compram meio... Como é que é o projeto fechado? Vamos dizer assim, né? O que eu acho? Eu acho que falta para os nossos produtores culturais aqui da nossa região, e a gente tem vários aqui, baterem na porta dessas empresas... Isso. Porque eles conhecem a nossa realidade, eles sabem o que é, o que contempla a nossa cultura regional aqui, né? Como eu disse para o André, se fosse um show de bandas com a Estrela do Mar lá, ia estar lotado de gente, né? Porque é uma coisa que conecta com a nossa cultura aqui, com o que a gente é, né? Nada contra o cinema, o cinema é maravilhoso. Com certeza, é muito bom. Os filmes foram muito bons, a estrutura montada é muito bom. Agora, infelizmente, a comunidade não se sentiu desafiada a participar, né? E os deficientes, né? Que seriam aqueles, porque como era um cinema voltado para esse público, talvez faltou também da gente mapear onde que estão essas pessoas para mandar um convite especial para eles, sensibilizar eles para participarem. Não, e até às vezes, né, Cristiano, eu acho que até nós também precisamos fazer uma meia-culpa também, né? Até a gente, daqui a um pouco, até quando a gente estiver em outras oportunidades, porque eu sempre brinco, né? A primeira coisa que pensa é as escolas do noturno. As escolas vão, né? Só que também tem momento que a escola precisa estar em sala de aula. Os alunos precisam estar em sala de aula, tem um calendário. Eu não posso ficar tirando os alunos a todo momento da sala de aula. Então, daqui a um pouco, esta mobilização, sim, a gente precisa fazer de uma forma mais geral, vamos dizer, nem um flyer nós não tínhamos para divulgação, né? Nós gostaríamos de ter feito um flyer, mas também como não vinha nada da empresa e não veio nada de card, como é que a gente ia fazer a divulgação? Através de um flyer. Nós fizemos, né? Enfim, vocês foram lá, né? Fizeram filmagens e fotos, mas fizeram uma divulgação anterior, mas realmente eu acho que, eu não sei, talvez faltou um algo a mais, aquele algo a mais, ou não é este o público de Ibirubá. Eu não sei. Eles fizeram em Ibirubá na sexta. Eu sei que no sábado e no domingo foi feito em Passo Fundo. Talvez Passo Fundo, por ser um centro maior, talvez até deve ter levado um público. Mas nós, como município menor, talvez tenha que ser feito uma ação diferente. Eu penso dessa forma. Mas isso que tu falou dos produtores, por exemplo, nós tivemos no ano passado a lei Aldir Blank, onde a gente mobilizou, vamos dizer assim, um bom público. Este ano nós vamos ter a Paulo Gustavo. Estamos trabalhando na Paulo Gustavo, onde 70% do orçamento ele é para audiovisual e cinema. Quer dizer, é um outro público que daqui a pouco vai começar a aparecer. Tem gente que faz cinema em Ibirubá. Tem gente muito qualificada que faz. Então, de repente, essas são as pessoas que precisam, como tu falou, ir lá e bater na porta da empresa e dizer, olha, aqui está o meu projeto. De repente, eu conheço mais a realidade do município do que uma agência que vem de fora. Nada contra a produtora que tu falou. Excelente o trabalho. A pessoa que veio para cá, assim, a pessoa de uma... Conversamos muito de muito bom diálogo. Mas talvez não seja este, não seja isto que a comunidade Ibirubáense espera. E uma questão também que eu presto bastante atenção nessa questão das leis de incentivo à cultura. Nós tivemos agora ali, 15 de novembro, a prefeitura tentou buscar no governo do Estado o recurso para realizar lá a festa... Como é que é o nome do nome? A Volksfest. A Volksfest, que é uma festa tradicional de 15 de novembro, que trata da etnia, da cultura, e não foi aprovado o projeto. E aí, às vezes, um projeto aí que não dialoga com a cidade, que não constrói com a cidade, vai saber quanto... Nada contra, né? Mas vai saber quanto que essa empresa conseguiu captar para tocar um projeto desse. Daqui a pouco, 300 mil, 400 mil para botar uma multinacional como a GCO dentro do... Como patrocinadora, não é qualquer recurso, né? E a própria GCO botar o seu nome, a sua marca ali conectada com isso, também tem várias análises que é feita, né? Então, não tenho dúvida que esse projeto, ele deve ter aí os seus 500 mil. Eu até vou pesquisar depois ali no Portal da Transparência, mas deve ter sido em torno de 500 mil, 600 mil reais, né? E aí vai e faz o... Porque o que eles prestam conta? Eles tiraram algumas fotos ali... Se tiver uma ou duas pessoas... Que imprimiu o jornal lá e tal, e que o filme aconteceu e pronto. Mas eu sei que a tua expectativa, e é que a expectativa nossa também, é que as pessoas da comunidade se sintam pertencentes àquele projeto. Por isso que eu digo, eu acho que esse estudo foi muito bom. Porque o que aconteceu cá? Tinha umas crianças em cheio. E vai ficar aqui dentro. Agora nós vamos ter, agora em setembro, a Feira do Livro, né? Que é... Outubro. Outubro, né? Que é a feira que agora tem uma perspectiva de ser ainda maior que a última, que já foi gigante, né? Já foi gigante a última, porque a gente sabe aí do público que esteve, autores e tudo mais. Agora nós temos também, temos aqui dois imortais aqui presentes, né? Também temos a Academia Ibirubense de Letras, que eu acho que agora, empoçados, né? Os seus patronos aí, os seus imortais, vai ter um papel a desempenhar também nesta Feira do Livro, né? E já está na hora de pensar, né, secretário? Da gente buscar recurso, e não querendo se colocar no tamanho de Passo Fundo, mas Passo Fundo achou na literatura também um espaço de desenvolvimento, né? E começou a transformar a Feira do Livro naquele evento literário que tem hoje ali, e hoje é consolidado com grandes autores internacionais que vêm participar. Por que não Ibirubá também não se tornar uma referência, pelo menos no Alto Jacuí, para a questão da literatura, né? Eu acho que aí tu toca num ponto bem importante. Nós até, inclusive, a gente fez, nós conseguimos agora, saiu um recurso a nível de governo de Estado, né? E, se não me engano, são... Ah, não vou precisar o valor agora, são 30 e poucos milhões que vão ser investidos na cultura. E nós apresentamos o projeto da Feira do Livro, tá? E... Porque ele foi um projeto que era específico para as etnias dos municípios, né? E aí o que a gente fez? A gente apresentou, então, como nós fizemos ano passado e vamos fazer este ano, então, o trabalho com as culturas. Ano passado, nós falamos de todas as culturas que formam o povo, a população do Brasil, né? Até porque eram os 200 anos da independência, né? E este ano, então, a nossa ideia é focar nos povos que fazem o que fizeram parte da colonização de Ibirubá. E aí a gente, neste projeto que foi a nível de Estado, claro, Ibirubá, né? Nós temos uma colonização alemã, nós temos uma colonização italiana, mas nós temos... Não podemos esquecer dos indígenas. Os primeiros povos que estiveram aqui nessa região foram indígenas. Nós temos africanos. Tanto que o nome da nossa cidade surge... Ibirubá. Eu sempre digo, às vezes, tem pessoas que esquecem, ah, mas Ibirubá... Sim, de origem alemã, de origem italiana, mas que tem no seu nome vinculado ao Tupi-Guarani, Ibirubá. E, então, nós temos a questão dos africanos, temos outras etnias hoje, temos haitianos, temos senegaleses, então, quer dizer, a nossa intenção é... E aí o que a gente fez? Neste projeto que foi enviado para o Estado, a gente coloca as festas da comunidade italiana, do Fratelli, e dos alemães através do Delustre. Então, nós fizemos... Coletamos um material para isso e enviamos para o governo do Estado e fomos contemplados com R$ 66 mil. Então, nisso eu tenho que dar muito mérito ao nosso bibliotecário Jorge. O Jorge foi o cara que correu muito para que isso acontecesse. O Jorge, a Gabriela também, que fez toda a parte do plano de trabalho também. Então, realmente, a nossa equipe... Mas justamente por isso que tu está falando, Cristiano. Porque a gente, para daqui um pouco, vamos assim... Dar uma gordurinha. Dar uma gordurinha e desonerar um pouco do município para que também a feira comece, vamos dizer assim, a caminhar com pernas próprias. Show de bola. Secretário, nós tivemos aí uma avaliação interna dentro do governo sobre a qualidade do ensino e muitas notícias acabaram saindo lá de dentro do Palácio da Tiradentes. Eu queria que o senhor agora trouxesse... Palácio da Tiradentes. Palácio da Tiradentes. Essa é nova. Ele foi... Não, mas ele está de camisa nova, né, Cristiano? Então, daí ele saiu com essa, né? E um palácio muito cobiçado, aliás, né, politicamente aí. E eu queria que o senhor trouxesse, então, as informações, né, como que aconteceu, se o senhor esteve acompanhando esse trabalho de avaliação interna, né, das notas aí que os estudantes acabaram recebendo e como isso chegou até, o senhor até aí, a Secretaria da Educação. Isto. Então, né, André, eu até acabei esquecendo de trazer meu... Deu ter trazido meu material sobre as provas do CERES, né? Nós temos lá um material que a gente coletou desde o primeiro dia que a gente teve, assim, essa... Uma divulgação muito preliminar ainda, vamos dizer assim, algo que foi... E até acho que o prefeito trata bem essa situação. Ele disse, olha, a gente acabou, vamos dizer assim, recebendo essa notícia, mas não era uma notícia oficial, era algo muito... Que até nós, no grupo de secretários, a gente recebeu também e até fiz uma observação no grupo de secretários da MAG, de que, olha, esses números não são oficiais. Isso aqui é provavelmente uma tabela que alguém copiou de algum lugar e colocou aqui dentro, mas não são dados oficiais ainda. Mas o que a gente fez? No primeiro momento, que a gente já soube, nós fomos atrás, até porque a gente... Eu vou dizer assim que eu até no primeiro momento eu estava tranquilo. Por quê? Porque todos os anos os municípios, eles passam por avaliações. Nós temos a avaliação do IDEB, que é feita a cada dois anos, nós temos a avaliação do SAEB, que é nível de governo federal, e do SAEERS, que é uma avaliação do Estado. As escolas do Estado sempre participaram dessas provas. As escolas do município, a IDEB municipal nunca fez. O município geralmente era IDEB e SAEB, que são números do governo federal. Bom, o que aconteceu? Nós tivemos, então, em 2020, 2021, uma reforma no FUNDEB. E essa reforma no FUNDEB, ela reflete nos Estados também, para a distribuição do recurso dos alunos, e dos entes federados. E o que o Estado, então, ele colocou de proposta? Ele colocou, então, que ele iria levar em consideração alguns índices para a distribuição do ICMS. Um destes índices, na verdade, são cinco indicadores, mas um desses indicadores, então, são as provas do SAEERS, que são feitas nos segundos, quintos, nonos e terceiro ano do ensino médio. Segunda série, quinta série. É. Na verdade, do nosso tempo, não dá, porque, na verdade, o segundo ano era o equivalente que era a nossa primeira série. O quinto ano era o equivalente... Então, por isso que a gente já fala em ano para as pessoas já terem esse entendimento. Segundo, quinto e nono, e depois... O terceiro ano do ensino médio. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Bom, ah, então, os municípios vão ter que se adequar. Até tem um outro programa também, que é o programa Alfabetiza T, que é de alfabetização, que o nosso município, até então, não tinham aderido. Só 15 municípios dos 497 tinham aderido. Nós, esse ano, nós fizemos adesão. Por quê? Porque se você não faz adesão, a sua nota do SAEERS vai baixar. Então, quer dizer, o governo do Estado também começou, vamos dizer assim, a amarrar para que todo mundo... Não, eu lanço um programa, tu vai ter que participar. Assim como acontece muito na saúde, né? A saúde tem várias verbas que são vinculadas da saúde que o governo lança um programa, tu tem que participar, senão tu não ganha o recurso. Então, na educação, que eu acho um pouco perigoso, né, Cristiano? Acho um pouco perigoso, mas, enfim, se é o que foi colocado, nós vamos ter que se adequar. E aí, o que que acabou acontecendo, então, né? Então, fizemos as provas, elas foram feitas em outubro do ano passado. Nós, muito enquanto Secretaria de Educação, com o olhar do IDEP, e nós temos um IDEP bom no nosso município, o nosso IDEP é bom, tanto quanto rede municipal, quanto rede estadual. E aí, então, assim, nos levou um pouco como surpresa quando houve, então, essa divulgação muito preliminar, nada oficial ainda. Mas a gente começou a observar. Logo em seguida, o Estado já disponibilizou para que a gente entrasse no sistema e pudesse olhar as notas. E esse sistema, para entrar, ela só entra com o CPF do Secretário de Educação. Tu entendeu? E aí, nós fomos olhar, fomos ver algumas coisas que estavam erradas. A gente, inclusive, nós temos uma assessoria de uma empresa de Nometoc, que é uma pessoa, assim, muito, né, que, assim, é uma pessoa muito, de muito conhecimento. E ele também nos deu toda a assessoria e disse, olha, acho que nós vamos ter que observar o que está acontecendo. E aí, começamos a olhar e observar que foram feitos alguns erros nessa prova. Como eu vou te dar um exemplo assim, até para as pessoas poderem entender, porque eu sei que, às vezes, a gente acaba sendo um pouco técnico e as pessoas não entendem. Mas vou te dar um exemplo assim, todos os secretários municipais dos 497 municípios assinaram um documento para a Secretaria de Educação do Estado dizendo que eles poderiam tirar do censo escolar os dados das escolas. Por quê? Os dados das escolas estaduais eles já tinham. Todo ano eles fazem a prova. Mas dos municípios eles não tinham. Então, o secretário assinou, eu assinei um documento dizendo que eles poderiam tirar os dados do censo. O que é o censo? O censo é onde aparece o número de alunos que eu tenho na rede. O número de alunos que eu tenho no primeiro ano, no segundo ano, enfim, todas as escolas. Então, isso já não tinha sido feito. É, aí que está a questão. Aí nós fomos vetar. Mas daí lá na hora da prova, lá no resultado, tinha lá um algo chamado previstos. Tom, previstos. Aí tu pega uma turma, eu vou pegar a escola Alfredo Brenner. Escola Alfredo Brenner, o nono ano da escola Alfredo Brenner tem lá, sei lá, acho que são 11 ou 12 alunos. Previstos 30. Tá, mas onde é que eles tiraram previstos 30 se só tem 12 alunos? Quer dizer, são mais de 50% de alunos que não fizeram a prova. Então, automaticamente tua nota vai baixar. A média baixa. A média baixa, mas é claro, né? E aí nós começamos a olhar outros erros. E aí a gente via que tinha nome duplicado, aí a gente via que tinha só o nome, não tinha o sobrenome da criança. Assim, gente, uns erros muito grotescos. Muito grotescos. Aí o que aconteceu? Aí fomos a Porto Alegre, conversamos com a Salete Albuquerque, que é a pessoa responsável pelas provas, diretora responsável pelas provas em Porto Alegre, na Seduc. Uma pessoa, assim, que nos recebeu muito bem. Até aí no dia que nós fomos, ela disse assim, sabe que existem mais de 2 mil recursos dessas provas? E aí até ela me confidenciou, assim, que ela disse que num primeiro momento ela foi contra essa questão de já começar a limitar o recurso do ICMS, porque ela sabia que ia dar problema nisso, né? Até porque quem executou e quem fez as provas não foi nem uma empresa do Rio Grande do Sul? Foi uma empresa de Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Aí eu fui, tá, mas esses previstos são da onde? Ela disse, não, o que aconteceu? Na hora que a empresa foi importar os dados do censo, ela não conseguiu. Aí o que ela fez? Ela jogou o número de alunos pra cima. Eu disse, pô, mas daí vocês vão penalizar. Ela disse, é, essa foi a política da empresa, né? Jogar o número de alunos pra cima pra que todos esses pudessem fazer. Mas teve essa avaliação em Birubá, senhor? Teve, em outubro. Teve, teve. Não, a avaliação não foi feita só em Birubá. Ela foi feita nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E qual foi a nota que nós tivemos? Não sei, porque nós não temos uma nota finalizada ainda. Eu entrei agora aqui no site do portal do governo do estado, onde deveria estar a nota, né? Porque diz aqui, veja, nota por município, só que daí tu entra lá na página, a página não tá disponível. Por quê? Tá, daí eu vou te dizer por quê. Aí o que aconteceu? Aí nós fomos, fizemos toda uma contestação, né? E o que que... E assim, até inclusive, o dia que foi a última vez que eu fui conversar com ela, que eu já fui duas vezes conversar com ela, ela me disse, olha Henrique, nós fizemos uma reunião, Seduc, Secretaria da Fazenda e a empresa de Minas Gerais, que daí eles colocaram que eles não conseguiram importar os dados, enfim, tudo mais. E até o mês de julho não sai nenhum tipo de divulgação. Só vai sair divulgação a partir do mês de julho, quando todas essas contas... Porque, na verdade, são mais de dois mil recursos. Mas o recurso de Ibirubá é mais, vamos dizer assim, mais forte. Tanto que ela disse assim, vocês foi um... foi tema de discussão do governo do estado. Porque como é que o município... Tão baixo o índice. Tão baixo, né? E realmente o montante de recurso, se nós ficássemos com o que nós iríamos perder, é verdade. Eram dois milhões que nós iríamos perder desse mês. Por ano. Por ano, né? Nesse primeiro tocada, vamos dizer assim. Se ninguém fizesse nada. Então, olha a gravidade que é. Eu digo assim, a responsabilidade do governo do estado. Ou a falta de responsabilidade do governo do estado. Mas não posso dizer que foi culpa da Secretaria de Educação. Foi culpa, né? Das esferas que... Não, mas então vamos fazer dessa forma. e assim, e a gente correu, a gente foi, né? Eu sei que tem algumas pessoas, ah, mas perdendo prazo. Não, não perdemos prazo nenhum. Tudo que a gente tem de tecnologia hoje em dia e tal, a gente sabe que todas as escolas hoje, elas estão informatizadas. Que cada aluno que entra na rede é registrado num sistema ali. Cada aluno que sai da rede é registrado num sistema. E tem o senso, né? É. Troca de escola. Tá tudo registrado ali. Tu não perde nada. Tu tem um histórico, né? De como funciona a rede escolar em cada detalhe. Como é que o governo do estado não tem acesso a esses dados? Como é que ele inventa o número? Ah, eu acho que tem 30 alunos aqui no novo ano do Alfredo Brenner. Cristiano, na verdade... Como é que eles não se conectam a esses bancos de dados aí? Isso, foi isso que eu perguntei. Até não foi a Saleta que me respondeu, foi um outro rapaz que me respondeu que esteve na reunião. E ele justamente... Eu fiz esse questionamento, mas vem cá. Daí a explicação foi justamente essa. Quando eles puxaram do censo escolar, eles não conseguiram fazer a importação. Tu entendeu? E aí eles colocaram o número previsto. Essa foi a explicação que me deram E esse número acabou baixando a média... Pelo número... Claro, imagina. E tá lá, tu pode olhar. E até me chamou a atenção porque são números... Como é que eu vou dizer? São números exatos. Tu entendeu? Geralmente, numa turma, tu não tem 20 alunos. Tu tem 21, tu tem 22, tu tem 23. E lá, não. Era exato. 30. Por exemplo, Santa Terezinha, previstos no nono ano, eram 80. Nós temos dois nonos anos Santa Terezinha que juntando da 57. Que foi o mais próximo que chegou nesses 80. Mas mesmo assim, ainda é uma quebra. E isso aí vai impactar depois aonde? Lá no... Na nota final. Na nota final. Eu vou te dizer, né, Cristiano? Eu sei que não foi culpa da Seduc. Tu entendeu? Mas alguém deveria ter... Da Seduc, que eu digo, da Secretaria do Estado. Mas alguém deveria ter feito algo diferente. Mas como que não, Secretário? Como é que passa pela organização da Secretaria lá, sabendo que isso diz respeito a recurso, recurso, investimento, tudo. A vida da educação, imagina tu perder 2 milhões agora no teu orçamento, né? O que que tu faz? Como é que tu resolve? É que na verdade, assim, né, Cristiano? Não vou defender o Governo do Estado, mas eu vi que ali era uma discussão entre Secretaria de Educação e Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda querendo cortar, claro, imagina, isso é dinheiro que volta pro Estado. Mas a Secretaria da Educação dizendo, olha, não é assim que não é assim que tu tem que ir. Bom, primeiro vamos discutir que fazer uma avaliação pós-pandemia, a gente sabe como é que ia ser, né? Mas tudo bem, a gente aceita, fizemos a avaliação, enfim, tudo normal. E daí depois tu queres mexer no recurso dos municípios? Mas em resumo, então, secretário, hoje, Birubá não vai perder os 2 milhões de reais? Não, não vai perder os 2 milhões. A gente aguarda agora para o mês de julho, claro. Não há nenhuma divulgação oficial? Nem uma divulgação oficial, Para dizer em que momento a gente está dentro da avaliação? Não, não, não. Tem nada. Tanto é que todo momento que a gente entrou, porque agora a gente, né, todo momento a gente está entrando no sistema e vendo. E a todo momento que nós entramos no sistema tem algo diferente sendo avaliado. Entendeu? Ou tu já vê que o número está sempre... Então, quer dizer, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma reavaliação. Agora, imagina, fazer uma reavaliação de 497 municípios. E o Estado não pode usar os mesmos dados do Provinha Brasil ou dessa avaliação que é feita pelo MEC? Pelo MEC. É. Uma única avaliação para fazer 3, 4, 5, 6, 7 é uma avaliação. É. Mas é que daí... Métodos diferentes. É que daí, né, Cristiano, é algo do Estado, né? Eu sempre digo assim, eu... É difícil dar uma... Eu não gosto de ficar jogando, mas o que eu vejo, assim, eu vejo que o Estado hoje a SEDUC enquanto a Secretaria do Estado está num patamar e as escolas do Estado estão no outro. Minha impressão... É a impressão que eu tenho. Tu entendeu? E isso que nós, em Ibirubá, lembrando, estamos... Eu sempre digo assim, enquanto educação, de um modo geral, nós estamos, assim, muito bem. Tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais. Federal e privado. Tu entendeu? Então... Mas por quê? Porque nas escolas do Estado você vê o trabalho do CPM muito forte. Né? Os pais, realmente, eles pegam junto. Porque senão, realmente, nós íamos ter algo bem mais complicado ali na frente. Nós temos abraços aqui pro secretário. A Maria de Lourdes Machado manda um abraço aí. Ela e o Silon. Dia dos Namorados. Hoje ela escreve aqui. Tá certo. Um abraço aí, Maria de Lourdes. A Belgrave também está nos acompanhando. Manda um abraço aí pro secretário Henrique. E também a Dani Teikovski manda um abraço aí ao amigo secretário doutor Henrique Antônio Entes. Tá certo. O pessoal que está nos acompanhando. Agradecer, hein? É isso aí, né, Cristiano? Eu queria aproveitar aqui, sabe... Nem vamos falar do projeto do Alfredo Brenner, Cristiano. Pois é, né? Na verdade, isso aí a gente vai falar... Eu já disse, viu, Andrei? Eu sexta-feira não vou estar. Eu disse pra ela, tu pode dar um jeito de transferir o teu... Que eu quero acompanhar o projeto, né? Terça-feira que vem, então estaremos lá na escola. O pessoal me pergunta aqui, Cristiano, amante também pode receber hoje um feliz dia dos namorados? Eu não sei. Foi, senhora. Aí a irmã pegou, né? Eu não tenho amante, mas... Essa pergunta é... Nós estamos livres, olha. Cada um fala de por cima. Eu acho que pode, né? O amor não tem fronteiras, né? Eu já diria o poeta, né? O problema vai ser... Quase depois, né? O oficial, né? Tu analisa aí. Olha só, secretário, eu sei que o senhor está aqui na pauta da educação e tal. Eu queria ainda, para finalizar essa questão da educação, o que está de previsto em 2023 de investimento, né? A gente... O prefeito Abel já veio algumas vezes aqui, falou de uma escola de educação infantil. A gente vê que teve aí agora o concurso público, né? Para os zeladores. Inclusive, eu perguntei para o secretário Wagner no dia que eu entrevistei ele sobre essa questão que veio pós-Blumenau lá. O que ficou de concreto disso? Porque o prefeito assumiu publicamente que ia abrir um processo de escolha para contratar pessoas, para fazer meio que uma segurança mista lá dentro das escolas, dar um pouquinho mais de segurança para a escola. Eu estive lá no Alfredo Brenner agora por conta do projeto e já vi que a escola está investindo lá, né? Fechando mais a escola, erguendo a tela para cima lá, né? Colocando. Então, está todo mundo nessa. Eu queria que o senhor entrasse nesse tema. Como é que ficou o pós-aquilo? O que vai ter efetivamente de investimento depois do episódio de Blumenau lá? Que a gente não precisa nem resgatar ele, só para dizer o que vai ter. E também essa questão aí do concurso, né? Tiveram vários professores, enfim, né? Que foram aprovados no concurso, os eladores também. Passado o prazo do recurso, que eu acredito que termina agora no final de junho, né? Se esses professores já vão estar disponíveis para a rede ainda nesse bimestre aí. Claro. Acho que a partir de agosto, se não me engano, a gente já vai estar recebendo. E são vários investimentos, né, Cristiano? São milhões de investimentos. Eu sempre digo desde... Vamos dizer assim, já desde o início do governo do prefeito Abel e mesmo o prefeito Carlos antes também fazia bastante investimentos. Então, porque... Eu sempre digo assim, para a gente ter essa qualidade no ensino, você precisa fazer investimentos e pensar a educação não como gastos, e sim como investimento e investimento naquilo que realmente seja bom para as crianças. Eu sempre digo isso, né? Que traga, sim, a formação para o professor, que traga, sim, uma qualidade para o professor da aula, mas que também seja prazeroso para o aluno, né? Então, a questão da segurança foi um tema que a gente levantou. Nós hoje temos praticamente em todas as escolas as que não têm monitores. Então, foi algo que a gente fez assim de imediato, na verdade, a colocação dos monitores. As que não têm, a gente está fazendo monitoramento através de câmeras de vigilância. Mas eu sei, a gente está pensando... Esses monitores, eles estão em desvio de função? Não, não, não. Eles são da empresa terceirizada. Eles são da empresa terceirizada. Então, né? Mas a gente está vendo aí provavelmente nas próximas semanas se vamos continuar dessa forma. Temos um pensamento com a empresa Geatel também que não consegui dar atenção ainda nas últimas semanas, mas eu vi que eles já me mandaram algo também em termos de segurança para que a gente possa tomar que nunca aconteça uma situação assim. Mas essa foi uma situação que serviu de alerta, né? Então, a gente precisa também... E até não só, eu sempre digo, essa ideia do botão antipânico que a gente quer colocar nas escolas, talvez esse perfeito não seja só uma ideia de segurança externa, mas algo interno também. Nós tivemos recentemente uma criança que esteve em estado de convulsão dentro da escola. Saiu a diretora lá com a criança dentro do carro se mandando para um posto de saúde. Então, se tem um botão antipânico daqui a pouco você aciona até para os bombeiros poder chegar naquele local. Então, eu acho que a gente também precisa pensar nessas outras coisas que acabam acontecendo no cotidiano da escola. Não sei se... Né, Cristiano? Eu acho que sim. Para finalizar aqui, a gente entra sempre na pauta política, né, Cristiano? E o secretário Henrique aí, enquanto um homem também forte do Partido dos Trabalhadores aqui em Ibirubá, pode nos trazer também aí uma leitura sobre o atual momento do PT e o futuro também, né? O que o PT pensa para frente, quais são as alianças e para que lado, né, dessa política ibirubense o PT está tensionando. Então, como é que faz essa leitura hoje, professora? Vou mudar bem agora desse assunto, né? Vamos para o outro lado, mas é um lado que a gente gosta também, né? Mas eu queria botar um pouquinho de pimenta nessa pergunta do André. Posso? Pode, claro. Dá uma temperada. É, dá uma temperada. Saímos da educação agora, né? Chegou a minha toca aqui. Agora já sai... Eu queria perguntar para o senhor, assim, eu tenho ouvido bastantes comentários das lideranças partidárias, tanto do Frentão quanto de outros partidos que não fazem parte do Frentão, né? E um dos sentimentos, assim, que algumas pessoas trazem, não sei se é um debate partidário, se isso já está se consolidando, mas é uma opinião e as opiniões, elas sempre têm que ser trazidas para a gente que trabalha com a opinião das pessoas, né? A pergunta é, assim, existem alguns setores dentro do Frentão em que o PT é persona non-grata? Então, assim, agora não fala mais do secretário da Educação e sim, né, o professor Henrique, que foi candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, que estive dois anos na Câmara... Estive acitado por alguns aí com o nome do PT para apresentar a majoritária. É, que sempre a gente vai ter, eu acho que é bom que as pessoas entendam isso, né? Nós fizemos uma votação dentro daquilo que... daquela estrutura que nós tínhamos enquanto governo federal, uma votação boa, que nos deixou bastante contente claro que a gente entende que aqueles votos não são votos do PT e sim votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Goste ou não goste hoje, né? Ele é o nosso presidente da República, assim como nós passamos quatro anos pelo Bolsonaro. Então, e isso criou... Quando eu... Porque eu acompanho, né, André e Cristiano, a gente acompanha as pessoas que vêm aqui, a gente vê, assim, algumas... algumas lideranças falando, mas falando muito no particular da pessoa. Entendeu? Por isso que eu sempre digo assim, aqui está falando não o secretário de educação, mas o Henrique filiado ao Partido dos Trabalhadores, enfim, tudo mais. E o que eu tenho observado? Eu não posso falar em nome do meu partido. Eu posso falar na minha opinião. Minha opinião hoje, tu me dizia, ah, Henrique, mas com qual partido que tu vê? E é isso que eu às vezes... Eu acho muito forte quando a pessoa diz, ah, o meu partido. Não. Eu não posso falar em nome do meu partido. Eu posso falar na minha opinião. Ah, a minha opinião que eu tenho é essa. É como eu sempre coloco quando nós conversamos enquanto grupo. Nós temos um grupo que vai para 16 anos de governo, mas que já esteve mesmo antes de estar governo, se uniu, que é o grupo do Frentão. e este grupo permanece unido. Ah, tem divergências? Claro que tem. Qual o bom filho que não tem divergências com o pai? Tu entendeu? Nós temos divergências. Nós tivemos perdas, né? Tivemos perdas do seu Mário, que era uma grande liderança. Tivemos do seu Jame Fortunato Servo, que foi uma grande liderança. Então, nós tivemos perdas enquanto grupo, mas nós temos uma capacidade que talvez outros grupos não tenham de criação de jovens lideranças. Olha quantos jovens nós temos ali. Claro, eu já não me considero mas tão jovem assim, tu entendeu? Mas nós temos lideranças que podem alçar daqui pra frente e ter uma continuidade no trabalho. Então, eu sempre observo dessa forma. E aí, às vezes, quando você vê uma pessoa falando, bom, ela está falando em nome, não em nome do partido, mas em nome dela. O que ela realmente, o que ela tem de posicionamento? E aí, eu volto um pouquinho no que eu falei antes na questão de prefeitura. Eu sempre digo assim, eu gosto, e sempre gostei quando estive na Câmara de Vereadores, de saber quem é meu adversário, não é meu inimigo. Acho que isso que as pessoas não podem confundir. Adversário não é inimigo. Do que se transformou esses últimos quatro anos em termos federal foi isso. Ah, tu não é da minha ideia, tu não é da minha elogia, tu é meu inimigo. Não, não é assim. Tu é meu adversário. O Andrei posta um cardzinho ali no Fato Jornalístico, que tu tem que respeitar a opinião do outro, né Andrei? É isso que tu precisa fazer. Tu precisa respeitar a opinião do outro. Como é que eu vou fazer a democracia? Tu entendeu? Então, mesmo nós, dentro do nosso grupo, nós temos que respeitar a opinião. Eu não morro de amores por vários partidos de direito. E as pessoas sabem disso. Mas o que eu preciso entender? Que uma eleição municipal, ela é diferente de uma eleição estadual e diferente de uma eleição federal. Porque aqui eu falo de pessoa para pessoa. Tu entendeu? Eu já disse esses dias numa reunião isso com o próprio prefeito. Olha, tem muito partido que eu também não angulo. Tu entendeu? Mas o que eu penso? Eu gosto de você. E o próprio prefeito Abel é uma pessoa que nós temos. Eu tenho uma admiração enorme por ele. Assim como tenho uma admiração por esse prefeito Carlos e Andrei. Assim como nós temos pelo ex-vice-prefeito Rogério Remelato. Temos várias pessoas que são pessoas legais, que são pessoas boas e que têm um bom pensamento. Então, por que eu não posso fazer e não posso sentar e conversar? Penso dessa forma. Nessa forma onde você tem um grupo constituído já há algum tempo, mais de 20 anos, na verdade, e que tenho certeza que é um grupo que vai sentar ali na frente. Tem divergências? É claro que vai ter. E sempre vai ter divergências. E às vezes de um ficar puxando ah, você vem para cá ou você vem para lá. Eu sempre digo, né? O nosso saudoso ex-vice-prefeito Mário Romero do Pedersen dizia, todo aquele que desgarrou do frentão não se deu bem ali na frente. Então, ele, sabe? Ele era... Sabe? São pessoas assim que eu... Eu sempre tive uma admiração, né? Assim como tem por pessoas do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sempre digo... Coloco o nome do Dássio, né? O Dássio é uma pessoa assim que eu aprendi muito nos meus anos de Câmara de Vereadores com ele. O Dássio é um lorde, como a gente dizia, né? De um posicionamento político fino, de uma interpretação muito interessante. O próprio... E outras lideranças que nós temos. O próprio Luiz Romã também, né? O próprio Olindo, que hoje não está mais no Partido dos Trabalhadores, está no PSDB, mas também foi uma pessoa que, de certa forma, ensinou, né? Nós temos a própria Jussara. A Jussara eu acho tão interessante, né? Porque a Jussara é uma pessoa assim que... Às vezes eu estou naquela adrenalina, ela chega assim, daí ela diz, ah, calma, que agora nós vamos conversar. Entendeu? Daí eu sente, porque às vezes tu está naquela adrenalina, na secretaria, enfim. Então, quer dizer, são pessoas que a gente se aproxima e que a gente gosta, né? Dos republicanos, você tem o prefeito Abel, tem o Fux também, que é uma pessoa, né? Que, nossa, né? Eu tenho uma admiração grande pelo Fux. O próprio Uberi, né? Quer dizer, tem várias pessoas neste grupo que são pessoas que realmente... Por isso que eu sempre digo, as pessoas têm que entender isso. Uma coisa é nível federal e estadual, outra coisa é nível municipal. Nós sabemos, enquanto partido e enquanto grupo, entender isso. Porque, bom, se tu não entender isso, meu amigo, então, tu realmente tem que pegar a tua malinha e ir para outro lugar. Onde dialogam, pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Essa é a frase que está ali no grupo Fato de Jornalísticos que o professor Henrique se falou agora há pouco, né? Essas manifestações, professor Henrique, que dizem que com o PT junto a gente não vai, machuca de certa forma? Eu, na verdade, não. Porque a pessoa está... É por isso que eu digo assim, eu tenho que entender o que o partido dela pensa e o que a pessoa está pensando. E que bom que a pessoa vem e fala isso, né? A pessoa diz, não, esses dias eu vi a vereadora que estava aqui, ela diz, não, comigo não tem como. Porque é bom, eu tenho que respeitar a opinião dela. Comigo, enquanto Henrique, também não consigo dialogar com o partido dela. Mas é o meu posicionamento. Eu não quero dizer que o meu partido não vai dialogar com o dela. Porque ela pode estar pensando isso. Mas será que todos os que estão por trás dela estão pensando? Né? É isso que eu digo. As pessoas têm que ter muita calma, têm que ter muita responsabilidade no que elas falam. Porque daqui a pouco eu venho e me expo no microfone e digo tal coisa e ela tem que entender que daqui a pouco por fora tem alguém que está querendo. A gente já recebeu o convite de outros partidos para conversar. Tu entendeu? Nós recebemos convites. Tu entendeu? Ah, vamos dialogar? Não sei. Daqui a pouco a gente também... Por isso que eu digo assim, eu gosto de sempre ficar com aquela pessoa que eu olho no olho e eu digo, não, essa pessoa eu posso confiar. Entendeu? E isso neste grupo a gente tem. Entendeu? Por isso que eu digo do carinho e admiração que eu tenho por algumas pessoas de Ibirubá, alguns políticos de Ibirubá, porque realmente tu senta no olho e tu diz. Cito o prefeito Abel de novo aqui. Todas as vezes que a gente precisou ou todas as vezes... E nós fomos divergentes na política nacional e muito divergentes. Tanto na nacional quanto na estadual. Mas nem por isso a gente... Não, passou, passou. Agora vamos trabalhar junto. O próprio presidente da república coloca isso. O slogan da campanha do governo federal, do nosso governo federal, agora é União e Reconstrução. Cara, passou a eleição, vamos trabalhar junto. porque senão, se tu não trabalhar junto, tu não respeitar a opinião do outro, tu não vai conseguir governar. Nós já tivemos quatro anos assim, nós não podemos seguir mais quatro anos. Ah, eu posso divergir minha opinião. Eu devo divergir. Entendeu? O André é um cara que eu gosto de escutar também, porque o André sempre tem algo diferente, né? E eu digo, eu gosto de escutar das pessoas de fora, porque às vezes tu tá trancado lá dentro, mas às vezes tu tem que sentar e escutar o teu professor. Pá, o que será que eu posso melhorar? Será que o projeto que eu tô levando ali pra dentro é um projeto bom? Ou será que de repente eu tô colocando recurso naquilo ali e eu precisaria, bom, ó, tem outra coisa que tu precisaria dar esse outro olhar? Então, por isso que eu sempre digo que as pessoas têm que sair às vezes da caixinha, né, André? E procurar entender o que tá acontecendo a nível de fora. Como a gente tá falando de política, eu não vou chamar agora de secretário, eu vou chamar de professor. Sr. Henrique, a gente, eu acompanho todas as sessões da Câmara de Vereadores e tal, e a gente percebe, assim, inclusive teve agora poucos dias atrás aí uma polêmica ali no projeto do Banco do Empreendedor, né, várias faltas de comunicação entre o governo, a Câmara, a Câmara, o governo, aí a secretária sai de um lado, daí o governo sai do outro, daí vai o secretário... Tu fez uma situação bem interessante, uma opinião interessante que eu vi tu esses dias, mas... E aí o que a gente vê, assim, aí entrando pra questão política agora, é que talvez os erros que o Frentão e o governo às vezes cometem, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, cometem os seus erros, né, eles às vezes acabam se reproduzindo de novo, assim, e aí eu falo muito nessa questão mesmo de como encaminha com a Câmara as coisas, talvez seja uma lógica de birubá que eu ainda não entendi, que eu preciso ainda conviver mais tempo pra entender como funciona, mas pra mim oposição é oposição, e situação é situação, não tem meio termo, né, tu pode votar com o governo? Pode, mas tu vai lá e tu expressa, olha, eu tô votando por isso, porque isso é bom pra cidade, mas eu divirjo disso, 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 disso. E aqui em Birubá é uma confusão, tu vai pra sessão, tu não sabe, tem dias que toda Câmara é oposição, inclusive a bancada do governo, e tem dias que toda Câmara é situação, o que que acontece, por que que isso acontece, falta diálogo ali, na forma de relação política do Frentão com os seus partidos, porque às vezes eu percebo assim, que o PR tem uma caminhada só ali, tá lá, o PT faz uma outra caminhada, o PP faz outra caminhada, que são os três partidos representados lá, e tu não vê assim, uma articulação, né, não, vamos pegar esse projeto que é do governo, que é importante, é do nosso projeto, vai nos ajudar, inclusive, a reeleger o projeto e vamos, tu não vê, aí tu vê, batendo, eu já vi várias vezes, com todo o respeito que eu tenho ao Fux, né, eu acho que é um vereador que tem um conhecimento estrondoroso, né, de tudo que é lei e conhece o trâmite legislativo como ninguém, mas às vezes ele joga de adversário lá, xinga, né, o encaminhamento do governo, aí eu não, quem é que é o líder do governo, quem é que é o da oposição, como é que se dá esse diálogo, qual é a dor, secretário, professor, que vocês têm na hora de encaminhar um projeto e de não ter essa ideia, e de não ter essa ideia de como vai sair, como, tu sabe como ele entra, mas tu nunca sabe como é que ele sai. Cristiano, eu vou te responder de dois pontos, tá, vou colocar o primeiro ponto, eu estive na Câmara de Vereadores em 2017 e 2018 na condição de suplente, onde nós tínhamos sete a quatro, nós éramos sete vereadores da situação e quatro vereadores da oposição, então nós não brigávamos entre nós, nós brigávamos do bom termo com o nosso adversário, por isso que eu sempre digo, eu gosto de saber quem é meu adversário político, não meu inimigo, meu adversário, meu adversário é aquela pessoa que eu respeito, que eu converso, mas ele tem uma opinião diferente, que bom, é isso aí, seguimos adiante, né, como eu sou o Colorado, o André é gremista e a gente se respeita na nossa condição enquanto time de futebol, né, mas assim, então, e, mas esses dois anos que eu estive lá dentro, eu, como na condição de suplente, eu sempre falei bem no governo, sempre, né, eu tinha a linha de defender, até porque nós tínhamos várias ações, e eu disse, não, a minha linha vai ser de defesa, porque eu tenho que defender aquilo que, né, que eu, que estou aqui dentro, na verdade, que eu preciso realmente dar esse suporte, né, minha opinião, talvez, o vereador que esteja lá, ele tenha uma opinião diferente, até porque eu estava na condição de suplente, né, mas era a opinião que eu tinha sempre de defender o grupo, já pensando sempre naquelas palavras, né, que eu sempre ouvia, olha, nós precisamos estar com o grupo unido, o grupo é assim, bom, hoje, o que que eu observo assim, talvez não sejam todos os projetos, e eu vou te citar um projeto que tu não ouviu polêmica, da questão dos professores, da contratação, do processo seletivo para a contratação de professor, tu não ouviu polêmica, né, por quê? pela condução, talvez pela condução do secretário, né, não vou aqui, não quero jogar, não sei o que aconteceu nesse, nesse projeto do Banco do Empreendedor, algumas coisas, eu vi que houve algumas divergências, enfim, acho que poderia ter, não precisava ter feito toda essa polêmica, até porque eu não é, eu vou colocar a minha opinião, eu não sou uma pessoa de ficar criando polêmica, sabe, eu acho que as coisas tem que andar, sabe, no seu ritmo, e quando tem a polêmica, você vai lá e termina com ela, né, mas, por quê? Veja bem, nós saímos de uma, nós saímos, estávamos saindo de um processo de concurso público, e fazendo um processo seletivo, olha para as pessoas entenderem, mas alguém falou alguma coisa? Não, não é por quê? O secretário de educação, junto com a sua coordenação, foi lá, sentei com os vereadores e expliquei, o projeto como o nosso, como teria que ser feito, enfim, então, porque para a gente não criar algum envolvimento, eu até perguntei, tem alguma dúvida, tem alguma coisa, é só perguntar, a gente é aberto ao diálogo, sabe, então, justamente por causa disso, né, e eu penso dessa forma, estou te citando um exemplo de um projeto que não deu polêmica nenhuma, vamos lá, explicamos a nossa necessidade, todo mundo votou e ninguém nem fez polêmica alguma, né, então, de repente, às vezes, a forma da condução, mas isso eu não gosto de entrar, porque isso é muito característica de cada um, né, talvez seja por causa disso mesmo, né, então, existe uma condição hoje de estar nove a dois, nós temos nove a dois da situação, quando dois da oposição, e eu ainda brinco, né, de repente, quando tu não tem com quem brigar, tu briga com os teus mesmo, né, tu entendeu, sabe, então, assim, mas é de cada um, é a característica de cada um, entendeu, eu sempre digo, o prefeito, ele nos dá muita liberdade para isso, mas eu sempre gosto, no final, chegar e perguntar a opinião dele, ó, prefeito, o que tu acha? Mas, tanto faz dessa forma, mas independente do secretário, né, Henrique, no final das contas, acorda história no prefeito, porque é o prefeito que é o chefe maior daquele projeto, né, então, por isso, a nossa observação é sempre nossa, como é que pode a base do governo, porque, assim, só quem estava lá e viu a sessão suspensa, que observou, bom, como jornalista, eu gravei parte, e depois publicamos ali tudo, o nível do debate, né, o nível assim, É que eu acho que o Cristiano, ele não acompanhou os níveis anteriores, quando nós estávamos na Câmara em 2000, Meu Deus, meu Deus, não. Ah, o meu negócio foi 18 ou 19, eu acho que aí, aí tu ia... Eu vi o secretário Wagner assim, branqueou, azulou, Mas naquela época, professor, que era, o composto era justamente dos lados... Dos lados opostos, né. Agora ele está do mesmo lado, isso que assustou, Mas é que, mas é que na verdade, é isso que eu digo, de repente a forma de você explicar, é isso que eu estou colocando, eu coloquei para vocês a minha situação, do projeto que nós fomos lá e explicamos, de repente é isso que às vezes que fala, porque o diálogo, ele é uma coisa tão interessante, porque às vezes tu acha que você está indo numa linha que a outra pessoa está entendendo, e às vezes a pessoa não está entendendo, tu entendeu? E no legislativo as pessoas têm que entender que tem divergências, então eu tenho que sentar, pá, vai dar? Não vai dar? Não, se não vai dar, então vamos conversar de novo, tu entendeu? É o que eu sempre coloco, se tu, daqui a pouco a minha, aquela opinião que eu tenho, ela não foi aceita, ou se de repente a pessoa não entendeu, ah, eu vou, como o Sayers eu falei antes também, nós tivemos alguns apontamentos do Sayers, feito pela própria, por alguns vereadores, tu entendeu? Mas eu não sou problema nenhum, se tiver que ir lá e me perguntar, como eu vim aqui e expliquei, eu explico porque não é uma coisa nossa, não é algo que a gente fez de errado, tu entendeu? A gente está ali para corrigir, e se tivesse feito alguma coisa de errado, bom, vamos lá, nós não somos perfeitos, e vamos tentar reaver, então eu vejo assim, o diálogo, como é que é a historinha do velho Xacrinha, quem não se comunica, quem não se comunica, se trumbica, e é isso que às vezes falta, entendeu? Às vezes tu acha que toda a pessoa está entendendo, e as pessoas não estão entendendo. Então você tem que voltar lá e comunicar. Secretário, agora na política, para finalizar, nós temos aí vários prefeituráveis aí, que já estão se movimentando, inclusive a gente já entrevistou... A eleição já começou algumas semanas atrás, as pessoas não estão sabendo muito, mas internamente a prefeitura, quem me conhece, já falei, elas já sabem que a eleição já começou. Eu queria dar a sua opinião como militante de um partido que está no Frentão, também como dirigente deste partido que tem uma função estratégica dentro do Frentão, dentro da gestão do Frentão, como secretário de Educação, enfim, também como uma liderança, mas aquilo que eu sei é uma opinião pessoal sua. Hoje, dentro do Frentão, então nós temos aí vários nomes aí que já surgem, então nós temos o nome do Wagner, nós temos o nome do Fuchs, nós temos o nome do ex-presidente do PP, o seu... Gilberto Frank, o seu... E nós temos... O Carlos e André também, o Rogério, o Rogério, o Jaqueline, e também tem aí no PL, que é uma novidade, o nome do Luciano Cânnis, que também... Weaver. Weaver, é, isso é o sobrenome. Esses nomes que estão surgindo e todos eles dialogando aí com o Frentão, né? O senhor hoje, como... Quem que o senhor acha que está mais em voga nisso? É uma discussão que tem que fazer. Quem vai ter peso nisso? O PP, o Republicanos, o PT tem alguma chance de compor, de colocar um nome ali? Eu sei que o seu nome também está como indicação do PT, assim como o nome da vereadora Jussara também, né? Então... Daqui a pouco um nome novo surgindo, né? também. Então eu queria que o senhor trouxesse, assim, muito divagando, assim, a sua opinião pessoal sobre esse cenário, assim. O que eu observo, assim, né, Cristiano? Eu procuro trabalhar com esses nomes que formam o Frentão, né? E... Então, o que vai se fazer? Eu sempre digo que existem as prévias. Hoje tem vários nomes ventilando e tu cita todos eles, na verdade. Falando do Partido dos Trabalhadores, nós temos... Que eu até esqueci de colocar antes. Nós tivemos muitas filiações, principalmente... Não só filiações, mas muitos simpatizantes que vieram militar com nós na eleição a nível federal. Pessoas muito jovens. O nosso grupo, eu vi que cresceu bastante nesse sentido. Afora as pessoas que não se manifestam. Tem muitas pessoas que não se manifestam, mas que na rua se manifestam. Hoje estava saindo do ciclédio, uma pessoa veio e se manifestou. Ele disse assim, olha Henrique, nós temos que ficar acompanhando, né? Mas nós, enquanto grupo, nós vamos chegar na hora certa e ter esse discernimento daquela pessoa que estiver melhor ser o candidato. Eu sempre coloco 2016, né? Que até os 45 do segundo tempo, o nosso candidato na época era Francisco Rogério Evelato. Lembra disso, né, Andrei? Era o Rogério, era o nosso candidato a prefeito. Ele teve algumas questões ali particulares dele. A gente entendeu o prefeito Abel, que hoje é prefeito, foi alçado como candidato a prefeito e está governando Ibirubá há oito anos. Por quê? Porque tem um grupo junto. Eu sempre digo, sozinho tu não constrói nada. O grupo é que te constrói. Tu entendeu? Então, eu vejo nesse sentido. Vários nomes são ventilados. mas se o grupo não estiver unido e estiver num pensamento, sozinho ninguém faz extrato. E todo aquele que desgarrou do grupo, ele acabou não se dando bem. E a gente tem N exemplos aí fora que acabaram e que estão, e que aconteceu. Mas temos vários nomes, temos nomes bons e no, vamos dizer assim, naquele determinado momento vai se realmente se discutir. talvez qual seja o maior peso enquanto opinião hoje, eu te diria que é do prefeito Abel. Hoje ele é, gosta ou não gosta do que, eu sei que alguns vão divergir do que eu estou falando, mas eu vejo que hoje, hoje, ele é a pessoa que vai indicar este aqui é o meu candidato. Eu não estou aqui fazendo puxar saquismo nenhum, não preciso disso, tu entendeu? Mas hoje eu vejo ele como... E pode ser um do PP que ele faz esse apontamento? Pode, pode. Ele mesmo já falou que para ele não tem problema nenhum, entendeu? Desde que seja alguém vinculado que possa daqui um pouco levar, porque assim, nas conversas que eu tenho com o prefeito, assim como eu tinha com o Carlos antes, o Carlos Zeno também era um excelente prefeito também, não à toa ficou oito anos lá dentro do governo, ele tinha uma visão política ali na frente muito grande e ele sempre falava, sempre gostava de ouvir o que ele estava falando porque ele sempre, olha, a pessoa para ser prefeito tem que ter esse perfil, entendeu? Tem que ter esse discernimento e as coisas mudam muito. Se vocês terem uma ideia assim do quanto muda de quatro, de oito anos dentro de uma administração pública, muda no sentido das leis, mudam de atualização, isso é enorme, entendeu? Então, também essa pessoa que entra, ela vai ter que ter, vamos dizer assim, esse certo olhar diferente, essa forma. Mas hoje eu te digo, assim como se respeitou a opinião do Carlos Zeandre há oito anos atrás, hoje também eu vejo como o nome principal de liderança do município o prefeito Abel, não tenho dúvidas nenhuma. Quem ele tocar e dizer assim, pela popularidade dele, por ser uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa do diálogo muito fácil, eu sempre brinco com ele que essa construção do nove a dois na Câmara de Vereadores, ele teve muita responsabilidade em cima disso, muita responsabilidade. então, quer dizer, hoje a gente pode pensar se isso foi positivo ou não, porque daqui a pouco ficamos brigando entre nós mesmos, mas o que isso mostra? Isso mostra uma força política, dele pensando e de um grupo, de um grupo, dessa união desses partidos que consegue trabalhar em prol de uma pessoa. Tá certo, a gente vai agradecer. Não sei, né André, minha opinião, eu sempre digo assim, a minha humilde opinião, vamos colocar assim, talvez as pessoas aí fora podem estar pensando em algo diferente, mas hoje eu vejo dessa forma. a Dani escreve aqui que é na opinião dela, a Dani Teikovski, devemos votar pela pessoa e não pelo partido. Isso aí, tá certo. É que é uma eleição, eu acho que a Dani faz um comentário interessante, a Dani é uma pessoa que eu converso muito, também gosto muito dela, então assim, justamente por quê? Porque você precisa, a eleição municipal, ela tem essa característica diferente, tu entendeu? Mesmo a eleição nacional, teve muitas pessoas que não votaram no PT, votaram no Lula, teve pessoas que não votaram no PL, porque nem sabiam quem era o PL, votaram em quem? No Bolsonaro. Então, e a eleição municipal, ela é mais, vamos dizer assim, ela tem uma característica mais individual, porque aí é tu, é a pessoa. Ah, eu posso não concordar com o teu partido, mas eu posso concordar com você, porque eu acho que você vai ser alçado lá e vai fazer algo positivo. Mas na minha humilde opinião, eu acho isso ruim para a política. Eu acho que as pessoas precisam votar em projetos e não em pessoas, né? Tem um ideal. Esse é o... Mas, tá, Cristiano, mas aí concordo em partes contigo, porque eu também já fiz muito essa reflexão que tu faz, entendeu? Muito essa reflexão. Mas eu vejo que talvez essa pessoa, ela consiga desenvolver o projeto, porque ela tem que entender isso. Ela tem que entender isso. A pessoa, o que eu digo, o candidato. O candidato tem que entender isso, que ele tem o ideal, ele tem um partido que ele precisa, ele tem aquela ideologia, ele precisa seguir aquilo ali. Muito bem, o bate-papo tá bom aqui, secretário, a gente vai agradecer a sua presença e sempre que precisar estamos aí com os microfones abertos e também o jornal Altia Cui aí com a sua redação à disposição. Tá bom, te agradecer, né, Andrei? Agradecer pelo espaço, você também, o Cristiano, né? E sempre colocar aquilo que eu frisei lá no início, né? Esse trabalho, vamos dizer assim, importante de vocês, esse importante trabalho de divulgação, né? Que sempre realmente é muito importante. Legal, vamos para um rápido break aqui, na sequência da programação a gente vai apresentar o nosso novo colega da redação integral.